Salve rapazes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meta de likes pra esse vídeo é de 5 mil likes Demorou? E só bora pro vídeo de hoje Pro daily vlogs de hoje, né patrão? É o seguinte galera, mano Eu lavei esse carro no domingo, tá ligado? Aspirei esse carro todinho Postei o vídeo pra vocês Por isso que eu falei pra vocês que tinha continuação Por que galera? No domingo, a Liliane tava de ir trabalhar só mais tarde, tá ligado? Aí eu falei o que mano? Vamos tomar uma, pai Fui tomando uma, lavando o carro e tal Aí a Liliane quis uma atenção a mais Eu parei de gravar o vídeo Fui curtir um pouco com a Liliane Eu não passei o pretinho Não inserei o carro, tá ligado? E só tinha aspirado e lavado mesmo Tirado mais grosso Aí vai vendo Aspirei o carro, deixou o carro todo limpinho por dentro Bonitinho Aí eu deixei os vidros abertos aqui na garagem E o portão aqui mano, é de grade Olha lá, o portão é de grade, tá ligado? Cês acreditam que entraram um gato aqui mano? Dormiu dentro do meu carro Trouxe o Fiote pra dormir dentro do meu carro Fizeram um piseiro dentro do meu carro Vou mostrar pra vocês quando o carro estiver no claro Ainda por cima mano, o gato levou meu controle a longa distância mano Sorte minha que eu fui no matinho ali E encontrei o controle a longa distância do som Ó pra você ver como eu tô azarento Aí na terça-feira à noite Telefone toca DG, vem cá configurar meu aparelho e tal Falei, mano, tô indo, velho Ganhar dinheiro né, velho Cês sabem que eu não vivo só de YouTube Eu vivo de trabalhos de loja aqui também Eu tava montando uma loja aqui na cidade e tal Aí é foda mano Vou... Mas foca não, é foda mano É foda, é foda Aí eu vou trabalhar né mano Ganhar um dinheiro Será à noite? Falei, ó, vou deixar ontem pra minha mãe Ali ali a trabalhar Dei partida no carro Aí eu fui sair chavinhando com o som no doce Ah, o pneu Me fura É que esses pneus também tá bem careca galera Eu não troquei ainda Porque eu não sei o que eu vou fazer Se eu vou colocar roda 15 Por 17 Se eu vou continuar com as 13 Mas hoje eu tava tendo umas ideias mano Que tipo assim Os pneus 13 é barato E eu não tenho intenção de desfazer dessas rodas Que tem essas tampinhas original, tá ligado? Tenho intenção de reformar lá Reformar elas Tá? Então eu falei Mano, eu vou colocar os pneus 13 Tem que colocar os pneus 13 Nenhuma coisa que vai judiar Que eu não sei se vai continuar alto Vou colocar alguma suspensão Eu não sei Acho que já vou ter que montar a suspensão à rosca Super alta E montar as 13 né mano Montar os pneus 13 Porque ficar assim direto Furando o pneu Mano, cada um mês Fura o pneu Ainda bem que é só na garagem né Não é viajando É foda mano É foda É que também eu não viajo né Quando eu ando longe demais É 37 km no máximo Aí no voltando dá quase 100 Mas tá bom E trocar esses pneus Senão eu não vou correr um risco danado Nas pistas né mano Ficar essa porra furando Com dois fatores Esse cara roubou Ó o bicho tá sofrendo aí ó Coitado Olha O que aconteceu aí Explica pra nós Falta de dinheiro Pra minha cadeia Não, nem tá careca não Eixe mano Ah não Pra você ganhar a mola tinha quebrado É uma borrada Você tá doido E aí caralho Vou ter que me bezer Ué A situação já dá difícil Aqui era uma mola também Já parou o trem na garagem Fazer que nem o outro golzinho Dá pra 10 mil pra ficar Tá Fua Tá Mas vou mexer nesse carro se Deus quiser Vou voltar pro canal Aí dá só o Goiás Você viu lá os vídeos Até que tá pegando um feedback bom né O cara não tava parado mano Tá Do som lá Não tinha visto Não pegou 43 já Tá bom Agora tem que erguer os Esses vídeos eu tô postando agora Foda quando você posta muito vídeo com frequência Tá ligado O YouTube estranho Aí Tem que ser devagarzinho né É Tem que postar um vídeo por semana Mesmo assim eu vou postar bastante Que eu tô Não é melhor você deixar tipo assim Agendado Tô sendo cobrado É porque o canal dele dos caras já tá bom É indigir Era assim também Você lembra Deixa adiantado Ele Programado Então Vou postar um de manhã E outro no outro dia à noite Entendeu Pra dar um intervalo de 32 horas Dá mais né Não dá Tá certo Dá 32 né É Tá bom já É isso mesmo Os dois mandam na hora da manhã lá Não sei Tá bom já Doido Ele levantou Depois aqui enchendo no cabra Entendeu Coloca uma roda aí embaixo Não tem Tem uma só do estelo Tá louco Se cair isso aí Já era Amassa tudo Amassa tudo Quebra o para-choque Revaça o Goiás Se pá Se Se pá Esse final de semana Agora Sábado agora Vai mexer no motor da moto Vai colocar De 160 Vai virar 190 Tá foda hein Não Mas não Mas não Nós lá Entendeu Lá no curso O carinha Vai trocar Tá doido 7 milhões 4 milhão 12 milhão 3 semanas 12 milhão Meu pai não vai querer trocar não Fiz isso aí Fiz isso aí Faz isso Não É Gasta demais né Rô Ficou mil reais Só a parte de cima do motor Não é Fica barato se não fazer Mais barato que o motor de carro Vai aumentar Não Não é Não é Tipo assim Só de pé Fica mil reais Entendeu Se fosse mão de obra Ia ficar caro Fazer um motor Só que aí Só que aí é um problema Tem um B Manutenção quase todo mês É Não Aí é A quilometragem muda né De manutenção E outra Dá Dá pepino pra caralho Mas é conteúdo né Se é canal É conteúdo pra pôr isso aí Nem caber Tem a mais Vixe mano Sei não Piscina de montes Você tá doido A gente ficou o pneu do vídeo Dá Pô É que eu subiote na gara Ah Que bagulho É Sabia Tinha comentado com sua tia Que eu falei Eu mexi muito com o parafuso Esse dia lá naquela casa Aí foi lavando a casa E jogando Aí foi caindo tudo aí Pro abaixo Tá ligado Ah Puxou Ah Tive que colocar também Que tava arranhando tudo aqui Isso Vai ter que segurar aí Gente Vai ter que segurar Eu não acho Não Não Já carreguei Não A gambiarra do bicho A gambiarra O motoboy Que eu vou ligar Vim Aí Pode entrar né Quanto fica pra arrumar aí Quanto fica pra arrumar É rapaz Teve que colocar um manchão No pneu mano O pneu tá liso O cara falou assim Que ele não estourou ainda Porque esse pneu aqui Dá marca Marca aí ó Marca braba né Marca top Vamos apertar os parafusos aqui Cruzado E hoje tem umas correrias Pra né fazer mano Tem que ir lá no banco É frode né mano Vou deixar pra ir pro banco Mais tarde Tomar um banho ainda Isso aí Vamos baixar esse trem Dê uma apertadinha ali Só de leve né Que você tem que apertar Com o carro baixo né Não Precisa de roubar o macaco Virar travóia Espanhar parafuso Assim vai Deixa eu dar uma apertadinha a mais Opa Não judiar Das roscas do parafuso né Mas assim Do jeito que já tá aqui Não espana nada Tá bem justinho Tá ligado Só não apertar pro fim não O pneu aqui mano Não estourou ainda Porque que nem o cara falou Que é marca rosto Se fosse marca ruim Tinha pipocado Vamos apertar a roda bem aqui agora E já já eu volto com vocês Tá tão frio aqui na minha sítima Que o goleiro vai dar partida De manhã tá osso E eu não coloco gasolina no injetador Nunca mano Vai tá osso Vamos ensinar a partida rápido Quase Agora vai Não foi E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, moleque, vou lá na cara da minha mãe Vou mostrar o carro pra vocês cheio de pelos Gato que ela dá... É que eu não tenho uma câmera que for vermelho, velho Senão eu ia gravar esses gatos Pra vocês verem que não é mentira Não tem um gato, velho Vai cair a bicicleta do meu pai E meu pai me mata Vem, vem, vem Mateando o pé do cruzeiro. É assim que fala? Vai, taca. Tem uns gatos filhada puta me dando no meu carro. Ah, esqueça. Vou filmar isso. Conhecer a cara dos fulano. Apeze, apeze. Voltei, galera. Deu uma aspirada no carro por dentro, mano. Eu ia lavar o carro por fora, tá ligado? De novo. Então eu falei, a galera já tá enjoada já de ver esse bagulho. Vou deixar pra lavar amanhã, mano. Comprei um spray ali pra pintar a roda do coleta. Só que eu não comprei nenhuma lixa, velho. Vocês acreditam? Vamos ver se eu passo o bombril nelas. Passar o bombril, mano. Vai ser o jeito. Então o bombril dá... Sei lá, vou pintar. Vou pintar esse trem. Pintar de preto pra ver como é que vai ficar. Talvez qualquer coisa eu levo pra reformar as rodinhas, tá ligado? E pintar lá bem pintadinha mesmo. Tirar todos os detalhes, deixar ela bonita. Demorou? Vamos lá em casa, mano. Vou passar uns lombril nela. E meter tinta. Você cita. Aí é doido, hein? E aí é doido, hein? E aí é doido, hein? Don't you get it?